Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que eu não investiria atualmente Lembrando, este vídeo é a parte 2, porque em outro vídeo eu gravei a respeito de outros 3 fundos imobiliários que eu não investiria hoje Se você quiser saber quais são, eu vou deixar o cardzinho bem aqui em cima Mas vamos lá que eu vou te mostrar agora outros 3 fundos imobiliários que eu não investiria E aqui temos o Torre de 11, que atualmente está com dividend yield de 12,19% Vamos conhecer aqui então o fundo imobiliário e por que eu não investiria nele atualmente Temos aqui que ele teve seu início em 2019, então é relativamente novo aí no mercado É gerido pela R Capital e administrado pela Vortex Que cobra uma taxa de administração e gestão que varia de 0,85% a 1,5% A depender do patrimônio líquido ou do valor de mercado do fundo E ele ainda possui uma taxa de performance de 20% do que se deu IPCA mais 4% ao ano Conhecendo um pouco a respeito da carteira de investimento do fundo imobiliário Temos aqui 18,1% ele aloca em CRIs Temos aqui 33,7% ele aloca em cotas de outros fundos imobiliários 47,4% em equity, mais especificamente em resorts E ele ainda possui participação em imóvel e também um pequeno caixa E olha só o setor dele, a maioria, 77% está exposto ao setor de hotelaria Mais especificamente em resorts E repare que 74% dos ativos do fundo estão em não performados Ou seja, ainda estão em construção, o que aumenta o risco do fundo imobiliário E como a inflação subiu bastante, esse fundo aqui vem sofrendo altas inadimplências E logicamente, altos destratos Porque estamos falando aqui de resorts Que foi fortemente impactado com a alta da inflação Logicamente, o que acontece com o fundo imobiliário? Ele perde seus dividendos, né? Olha só, isso aqui já está acontecendo há vários meses Em relação ao mês de junho de 2023 Informamos que não haverá distribuição de rendimentos Por conta que o fundo não apresentou resultado E repito, isso não aconteceu somente em junho Aconteceu também em vários meses passados Então temos vários meses que o Torre de 11 não está distribuindo rendimento E isso, na minha opinião, perde, né? Acaba com os fundamentos do fundo imobiliário Não à toa, no último ano, ele caiu mais de 63% Já o segundo fundo imobiliário que eu não investiria hoje É esse aqui, ó BTRA11 O Fundo Imobiliário de Terras Agrícolas Veja que atualmente ele está com dividend yield de 12,79% E o preço R$ 75,60 Vamos então aqui conhecer um pouco do fundo imobiliário Ele teve seu início em 2021 Também é novo aí no mercado É administrado e gerido pelo BTG Pactual Que cobra uma taxa de administração De 1,20% ao ano Sobre o patrimônio líquido Ou valor de mercado do fundo Caso este integre o IFIX Para quem não sabe o que é o IFIX É o índice de fundos imobiliários Temos também uma taxa de performance De 20% sobre o IPCA mais 4% Ou NTNB mais 2% E para quem me acompanha já sabe Não sou muito chegado em taxa de performance Mas vamos lá Que atualmente o fundo possui participação em 6 fazendas Todas essas que você está vendo aí na tela E olha só essa aqui, ó Essa fazenda 6 aqui Fazenda Via Mancel Um tempo atrás Não sei se você ficou sabendo Mas deu o que falar Porque rolou aí várias questões judiciais Enfim, o fundo ali quase perdeu aquele imóvel Mas aconteceu que ele não perdeu Acabou vendendo, né Está aí na tela para você O valor que ele vendeu 7 milhões Sendo 5 milhões já recebidos E 2 milhões até 30 de março de 2024 Então o fundo conseguiu ali Se livrar daquela bucha Mas olha só Outra coisa que aconteceu com o fundo imobiliário Temos aqui uma inadimplência No imóvel em Itapurá, Mato Grosso E no imóvel de Nova Mutum Também Mato Grosso Esse aqui, ó Deixa eu entrar aqui no fundo imobiliário Esse imóvel aqui está inadimplente E esse imóvel aqui também está inadimplente Ambos locados, ó Para o grupo Bergamasco Na minha opinião Fica muito difícil investir em um fundo imobiliário Que vem dando esses problemas, né Temos ali um problema judicial numa terra Temos aí agora outras duas Com problema de inadimplência Será que esse fundo imobiliário possui bons inquilinos? Se é que eu posso chamar de inquilino, né Então, na minha opinião Eu já não investiria hoje No BTRA11 Outro fundo imobiliário Que atualmente eu também não investiria Esse aqui sempre dá problema quando eu falo Porque muita gente fala bem dele Mas, enfim Estou aqui para falar a verdade E o que eu acho É o BRCR11 Na minha opinião Eu não investiria nele hoje Mesmo ele com dividend yield De 8,24% E sendo negociado a R$67,68 Cara, eu não sei sinceramente O que acontece com esse fundo imobiliário Porque olha só Ele teve seu início em 2012 Então já é bem antigo É administrado pelo BTG Pactual E gerido também pelo BTG Pactual Que cobra uma taxa da administração Na minha opinião bem tranquila De 0,25% ao ano Sobre o valor de mercado E uma taxa da gestão Também na minha opinião bem tranquila De 1,10% Sobre o valor de mercado do fundo Claro, isso aqui está com desconto O valor real é 1,50% ao ano Então temos aí Uma taxa de desconto De 27% até setembro de 2025 Então fica muito atento a isso Esse fundo aqui Ele possui ótimos imóveis A maioria bem localizado Temos aqui Participação direta E indiretamente em 15 imóveis A maioria de classe AAA Então realmente são bons imóveis Possuem a maioria Boas localizações Com a vacância atualmente De pouco mais de 21% Mas aí é de se esperar O setor E de lágrimas corporativas Vem sofrendo bastante E ele também possui Diversos inquilinos Mas por que eu não investiria No BRCR11? Porque olha só Desde o início dele Ele já caiu mais De 55% Cara, eu fico pensando O fundo possui Ótimos imóveis Possui vários inquilinos Por que ele caiu mais De 55%? Será que isso aqui É falta de uma boa gestão? Fica aí essa crítica E por isso que na minha opinião Eu não investiria no BRCR11 Lembrando Estou falando aqui A respeito da minha opinião E isso de forma alguma É recomendação de investimento Você pode escolher Se investe ou não investe Nesses fundos imobiliários Aqui conforme eu falei Eu dou apenas a minha opinião E você? Gosta de algum desses fundos imobiliários? Você investe em algum desses fundos imobiliários? Qual a sua opinião? Comenta aqui Eu gosto bastante dessa participação Fico por aqui E nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí